Oi galera, eu estou aqui para fazer um box do facão da cutelaria Simo. Esse produto chegou para mim hoje e aí eu resolvi fazer esse um box aqui no meio da floresta porque esse facão ele vai ser muito usado na mata, nos meus acampamentos. Então eu resolvi fazer esse um box aqui dentro da floresta amazônica. Vou usar aqui o meu ganso G727. Vou ver aqui. Vou apertar aqui. O ganso já perdeu um pouco o fio porque eu já usei muito ele, está faltando afiar. Vamos ver aqui. Usei aqui as primeiras impressões do facão da cutelaria Simo. Bainha de couro, cabo em madeira, realmente me surpreendeu. Cromo vanádio, cabo em madeira, ele é full tang, o aço vem em uma peça só, vem por aqui, acompanha toda a extensão do cabo, está aqui, a cutelaria Simo, realmente uma boa espessura, um bom peso, realmente eu me surpreendi com esse facão. Eu já havia visto alguns vídeos mostrando o facão, o facão Simo, só que era maior, eu resolvi comprar esse de 10 polegadas. Esse facão ele foi, ele tem um ótimo custo-benefício, ele me custou 63 reais com o frete. Então está aqui, a bainha muito boa, bainha em couro, tem esse cordinha preta aqui, muito bom mesmo. Eu queria mostrar também para vocês, esse facão da Tramontina, que eu uso ele há mais de 8 anos, ele é em bainha de couro, só que é uma bainha muito, muito ruimzinha, foi barato na época, esse facão na época eu paguei 23 reais, aqui na minha cidade, e aí eu vendo os vídeos de algumas modificações que fizeram nos facões, eu resolvi fazer uma pequena modificação, não muita, eu apenas desbastei, tirei um pouco aqui, e fiz um, despontei ele, para ficar no estilo Bowen, que eu acho muito interessante o estilo Bowen, cabo, ele é 10 polegadas também, mas ele é um facão bem antigo, bem usado, mas ele, ele é bem mais, mais fino e mais leve do que o facão cima, eu fiz aqui uma, uma afiação nele, ele está bem afiado, está muito bem afiado, É isso aí galera, muito bacana, muito obrigado, e até a próxima.